Atenção chevou chatuba, hein? Máquina de sexo, máquina de sexo Atenção chevou chatuba, hein? Atenção chevou chatuba, hein? Vamos culachar, hein? Máquina de sexo, eu transo igual animal A chatuba de bisquita do bonde sexo anal A chatuba de bisquita come a mina de geral Máquina de sexo, eu transo igual animal A chatuba de bisquita do bonde sexo anal A chatuba de bisquita come a mina de geral Máquina de sexo, atenção chevou chatuba, hein? Máquina de sexo, atenção chevou chatuba, hein? Máquina de sexo, eu transo igual animal A chatuba de bisquita do bonde sexo anal Máquina de sexo, eu transo igual animal A chatuba de bisquita do bonde sexo anal Máquina de bisquita do bonde sexo anal A chatuba de bisquita come a mina de geral Máquina de sexo, eu transo igual animal A chatuba de bisquita do bonde sexo anal Máquina de bisquita do bonde sexo anal A chatuba de bisquita come a mina de geral Máquina de bisquita do bonde sexo anal